Custando menos do que a Super Meteor, a nova Shotgun 650 começa a ser vendida, papai. É, americano, é oficial. A nova Shotgun 650 da Royal Enfield começa a ser vendida no mercado indiano e custa menos do que a Super Meteor. A informação oficial foi trazida por vários sites indianos na data de hoje, dia 16 de janeiro de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, e é uma moto que está confirmada aqui para o Brasil e que muito provavelmente chegará muito próximo da Super Meteor 650 em relação à data de chegada, que nós não sabemos exatamente quando será. Mas a informação boa é que ela se posiciona num preço intermediário entre a Interceptor 650 e a famigerada Super Meteor 650 e a respeito desse preço, desse oficial lançamento mundial que nós vamos falar a partir de hoje, porque a moto começa a ser vendida no site da Royal Enfield indiana, inclusive já aparece lá, e daí ela parte mundo afora para os mercados mundiais e inclusive chegará também aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas antes, cara, eu quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, senta o dedo no like, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá uma moral para a gente, deixa um comentário no vídeo também que ajuda a gente a se tornar mais relevantes aqui dentro do YouTube. Beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano. Tem várias reportagens aqui para entrar na tela para vocês. A primeira delas é da revista Rushlane, que traz o seguinte título, Royal Enfield Shotgun 650, produção, se iniciou e o preço de lançamento é de 359 mil rupias indianas. Nesse preço, ele fica mais em conta do que a Super Meteor 650, porque a Super Meteor lá na Índia está custando 363 mil e 900 rupias indianas, ao passo que a Shotgun chega a 359 mil rupias indianas. Mas o que é isso, americano? Quanto que vale isso em real? Calma que eu já fiz a transformação, a conversão, vamos dizer assim, para vocês. 363 mil e 900 rupias indianas, que é o preço da Super Meteor, é algo em torno de 21 mil e 470 reais e 10 centavos na conversão de hoje, de rupias indianas para reais. E a Shotgun de 359 mil rupias indianas para reais, 21 mil e 181 reais e 0 centavos. Seria muito bom se nós tivéssemos preços aqui no Brasil dessa magnitude, né? Mas nós sabemos, por intermédio das nossas regrinhas de 3 que nós fizemos lá no passado, que a Super Meteor chegará, ou pelo menos essa é a nossa indicação dos dados obtidos na regra de 3, na faixa dos 32, 33 mil reais. E nós podemos saber, então, que a Shotgun 650 chegará num preço inferior a esse valor. É interessante, né? Porque ela se posicionará inferior a Super Meteor 650. Vamos dar uma olhadinha no que disseram as outras reportagens aqui. Revista Gaduade, conceituada, também traz a imagem da moto estampada aqui na capa, e fala o seguinte, Royal Enfield Shotgun 650 lançada na Índia pelo preço de 359 mil rupias indianas, né? Seguida da revista Indian Car News, que traz também a imagem da motoca, dizendo o seguinte, Royal Enfield Shotgun 650, o preço é anunciado. Aqui estão os detalhes-chave, né? Os key details. E também a Auto Car Indy trouxe ainda na data de ontem, dia 15. Acabei não vendo essa reportagem aí, mas diz o seguinte, Royal Enfield Shotgun 650 é lançada a 359 mil rupias indianas. Voltando pra nossa planilha aqui, a diferença de preço é muito pequena, tá, pessoal? Isso não é... como eu fiz a conversão aqui, né? Do preço da Super Meteor, das rupias convertidas para reais, para o preço da Shotgun, nós temos uma diferença de apenas R$ 289,10, é, meu filho, isso corresponde a apenas 1,34% de diferença em relação ao preço da Super Meteor. Ela custa 1,34% menos, ou R$ 289,10, menos do que a Super Meteor 650, o que nos mostra um padrão. Qual padrão é esse? O padrão de que essas motos, elas serão vendidas também no mercado mundial a um preço menor do que o preço da Super Meteor 650, né? Essas motos têm previsão de chegada aqui no Brasil, pelo menos a Super Meteor, pelo que se está falando aí na mídia convencional, né? Pelas especulações aí. Seria no mês de fevereiro, mas nós trouxemos um vídeo outro dia mostrando que, por conta de entraves no processo de homologação, isso pode atrasar para o final do primeiro semestre. Espero que não. Mas a grande novidade dessa história toda foi um bate-papo, que nós já falamos aqui no canal, na realidade não chega a ser uma novidade, mas a coisa mais interessante dessa história toda foi um bate-papo que meu amigo Rafael Mioto, da revista Motu, teve com o diretor-geral da marca aqui no Brasil, Claudio Giusti, e ele disse que também é bem provável que venha muito em breve, logo posteriormente, ele não deu uma data definida na realidade, mas ele falou algo de uma proximidade grande entre a chegada da Super Meteor, que já está atrasada, que está demandando tempo para caramba, e também a Shotgun 650 viria na sequência, porque o processo homologatório é basicamente o mesmo para as duas, porque estão na mesma plataforma das 650 cilindradas. De uma maneira geral, americano, a gente pode dizer que é bom para o mercado nacional também, porque nós teremos mais uma moto na casa das 650 cilindradas, moto esta que se difere da Super Meteor 650, que tem uma pegada mais custom, e a Shotgun acaba tendo uma pegada mais bobber, vamos dizer assim, uma moto que vem com encosto solo, ou encosto não, com assento solo, mas na realidade ele é removível, ela vem com assento solo, mas você também leva o assento para o garupa, para colocar na motoca, não sei como é que vai funcionar isso, se será vendido à parte, se já vem na moto, isso aí eu não sei desses detalhes ainda, mas é uma moto que vem no estilo bobber, roda de liga leve, freadista nas duas rodas, suspensão invertida, bem legal na traseira uma suspensão bichoca, escapamento duplo, como eu disse freio ABS, uma moto que traz uma roupagem mais de um estilo bobber, para quem curte motos mais clássicas, então vamos esperar a chegada dessa moto aqui no Brasil, e vamos ver realmente o preço, mas quando sair o preço da Super Meteor, certamente nós saberemos, pelo menos por esse índice, que já foi colocado aí no mercado indiano, uma estimativa de preço da Shotgun também, pelo menos sabemos que ela vai custar menos, do que a Super Meteor, beleza americano, chegou até aqui cara, faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa um comentário no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, e dá aquela moral, para a gente continuar ativo aqui no YouTube, se quiser também se torne membro do canal, porque você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma, 4,99, participe do nosso grupo de WhatsApp, e ainda tem desconto em todos os produtos da Motoloja Moto Diário, beleza? Um abraço para você, uma semana abençoada, e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau, Fala americano de Araca, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte americano, entre em contato agora com essa galera, para você entender como que você motociclista pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.